Em doses mais baixas, medicamentos quimioterápicos usados no combate ao câncer podem ajudar pacientes que convivem com o lúpus. Caracterizado pela hiperatividade do sistema imunológico, que passa a atacar o organismo, o problema atinge aproximadamente 200 mil pessoas no Brasil. Quimioterápicos agem como imunossupressores no tratamento do lúpus, para diminuir a reação da imunidade. Eles são indicados, principalmente, para pacientes com uma forma mais grave da doença, cerca de um terço do total, que fica em atividade persistente. Nesse grupo, é difícil interromper o uso de cortisona, medicamento, que pode causar sérios efeitos colaterais em longo prazo. O imunossupressor potencializa o efeito da cortisona, então podemos administrar só o mínimo necessário ao paciente. Acrescentando que o tratamento ainda inclui a cloroquina, remédio que reduz a atividade da doença. Os quimioterápicos podem ser tomados via oral, em casa, ou via venosa, injeção, em um centro de infusão. Dependendo do caso, é necessário o afastamento da pessoa do trabalho, já que a queda da imunidade pode colocá-la em risco devido a maior suscetibilidade a infecções. A utilização de quimioterápicos contra o lúpus, em esquemas específicos e diferentes dos empregados para o câncer, não significa que o tratamento é mais agressivo. É uma terapia mais intensa para uma forma mais intensa da doença. O tratamento do lúpus é feito a vida toda, com consultas médicas periódicas. Além dos pacientes graves, cerca de um terço tem uma crise inicial e depois manifesta uma forma branda da doença, e outro um terço alterna períodos de crises e inatividade. Legenda Adriana Zanotto